Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar um Superman Punch no like e de se inscrever no canal. Por muitos anos, Jeff Hardy foi um grande sucesso na divisão de duplas da WWE. Porém, por muito tempo também, os fãs sempre desejavam que Jeff Hardy te desse voos mais altos, quem sabe ganhando títulos mundiais. E no ano de 2009, Jeff Hardy teve um combate later match contra o até então campeão mundial, Edge. Onde naquela ocasião, Edge acabou ficando preso entre as escadas e Jeff Hardy aproveitou para subir nela. E com isso, puxou o título mundial e se tornou campeão mundial da WWE naquela ocasião. O problema é que um pouco antes, naquele mesmo ano, também em uma later match, CM Punk havia ganhado sua segunda pasta do Money in the Bank. E após o combate de Jeff Hardy, ele apareceu para utilizar seu contrato e também ganhar o cinturão. Jeff Hardy já estava morto por conta do seu combate e acabou sendo totalmente destruído por CM Punk perdendo o título. Então, a partir dali, CM Punk e Jeff Hardy começaram uma rivalidade pelo resto do ano. E no dia 26 de julho de 2009, há exatamente 9 anos atrás, Jeff Hardy iria ter sua revanche contra CM Punk. O combate dos dois até começou equilibrado, onde CM Punk aplicava alguns golpes de um lado. E por outro lado, Jeff Hardy aplicava os seus golpes em cima do até então campeão. Mas chegou o momento da luta onde CM Punk simplesmente estava dominando o seu desafiante. O problema é que mesmo tendo aplicado os seus principais golpes em Jeff Hardy, inclusive o finalizador, o desafiante estava resistindo mesmo assim. Isso fez com que CM Punk desistisse da luta, pegasse seu título mundial e tentasse ir embora. Só que Jeff Hardy estava determinado a reconquistar seu título e foi atrás de CM Punk para evitar isso. Ele jogou o campeão dentro do ringue e aplicou um dos seus principais golpes, o Twist of Fate. E na sequência, foi para a terceira corda e finalmente conseguiu fazer seu finalizador, o Saint-O-Bond. E dessa forma, Jeff Hardy conseguiu vencer CM Punk e se tornar novamente campeão mundial da WWE. E com essa conquista, Jeff Hardy se tornou pela terceira vez campeão mundial da empresa. Os dois viriam a ter uma revanche no SummerSlam daquele mesmo ano. Lembrando que o SummerSlam naquela época era depois do Night of Champion. Onde dessa vez, eles tiveram uma Lander Match e CM Punk conseguiu vencer Jeff Hardy e recuperar o cinturão. Eles viriam a ter até uma revanche em um SmackDown Live, onde quem não ganhasse naquela Steel Cage iria ter que sair do SmackDown Live. E naquela ocasião, Jeff Hardy havia perdido para CM Punk e teve que abandonar a WWE. Mas isso é história para outro dia. O fato é que exatamente nove anos atrás, Jeff Hardy ganhava seu último título mundial da WWE. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui! E aí Vamos lá.